Aí ó, já tá embrulhado já, ó Negão tem que limpar esse sangue aqui, hein Não, e tem outro, entendeu? A gente, eu matei ela E ainda tô com o telefone da mulher, né? Pera aí, vou nas fotos aqui Vamos ver aqui Vamos, essa aqui é a foto do filho dela Vamos ver aqui